Olá galera, Bidgin Trader, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, positivando no mini índice em day trade, vejam como. Bom dia galera, bom dia a todos, bom dia traders, aspirantes a traders e principalmente bom dia aos iniciantes, aqueles que aspiram virarem um trader profissional algum dia aí, com muita perseverança e busca de preparo principalmente. Nada de arrogância, nada de achar que porque num dia qualquer deu certo os seus traders, ele vai dar certo para sempre. Tem muita gente que faz dinheiro num dia, principalmente os iniciantes, e por falta de gestão de risco, de técnica apurada, ou seja, setup mais estratégia e principalmente falta de controle emocional e comportamental, devolve tudo no dia seguinte ou na semana seguinte. Então muito cuidado quando a gente vê alguém postando aí nas redes sociais, no Facebook, que fez grana e que não tem para ninguém, que só tem para eles, não sei o que. Não acreditem nesse povo aí. Quem faz isso normalmente é meio amador, ok? Quem realmente ganha grana não precisa ficar se mostrando nas redes sociais com essa arrogância toda. Mas vamos que vamos, galera. Aqui na tela nós temos o gráfico diário, onde ele rompeu com força, com raiva, essa LTA em amarelo aqui, e parou aqui, fechou no 910,910, com um marobozudo e baixa. Só que a gente não pode esquecer, a manada, por exemplo, a maioria dos amadores acha que ele vai cair mais 3 mil pontos hoje. Pode cair? Claro que pode. Mas é pouco provável, né? O trader vencedor, o trader profissional, ele não acredita nesse tipo de coisa. Mas ele acredita na estatística e na probabilidade. Ou seja, muito provavelmente ele deve dar uma corrigidinha hoje. Pode até cair um pouquinho ainda, né? Com o minércio de ontem, mas ele pode voltar em correção em alguns pontos que eu vou mostrar logo mais aqui na sequência. A propósito, por falar em marobozudo de baixa, veja o que aconteceu aqui no dia 27 de março. Aqui, olha, nessa vela preta aqui do diário, né? A máxima desse dia foi na faixa do 95 bola, 95 mil, e a mínima foi na faixa do 91 e 300. Ou seja, ele caiu 4 mil pontos aqui, né? 95 bola para 91, caiu mais de 4 mil pontos. Porém, no dia seguinte, ele fez uma mínima aqui na faixa do 92 bola, 92, 99 e pouco, 92 bola. E teve uma máxima de 96 bola. Ou seja, de 91 bola, de 92 bola para 92, mais 4 mil pontos. Então, ele caiu quase 4 mil pontos e subiu quase 4 mil pontos. Vai acontecer a mesma coisa hoje? Pouco provável, né? Por outro lado, a gente olhando os mercados lá fora, vamos dar uma olhada? Só um minuto. Olha a cara dos mercados lá fora, galera. A Ásia, ou seja, Nikkei, Japão aqui, Tóquio, tudo para baixo, só que mais aliviado, né? A China ontem caiu aqui 3%. Você vê que deu uma aliviada. A Europa, vamos ver como é que está a Europa agora? Como é que a Europa está operando? A Europa já está dando uma recuperadinha. Olha aí, olha aí. Europa, começando aqui por Lisboa, né? Aqui, ó. Lisboa. Ok? Madri. Olha isso aqui. Madri. O que mais que temos aí? Euristock, Londres, DAX, Alemanha. Você vê que já deram recuperado. Não é mais 2%, mais 3%, mas você vê que já entrou comprador. Por quê? Porque caiu muito. Os ursos bateram ontem com patada de elefante, não de urso, né? Porém, começa a ficar muito barato. Isso é lei da natureza. Isso é lei de Fibonacci, né? Os touros começaram a comprar. Daí o resultado do que está acontecendo aqui. Vamos ver os futuros americanos? Ou seja, a Ásia ainda na inércia da queda, né? Em função desse imbróglio aí em China e Estados Unidos, guerra comercial. Porém, a Europa já deu uma recuperadinha. E os futuros americanos aqui? Vamos ver os futuros americanos? Olha os futuros americanos aqui, ó. Uma recuperaçãozinha também. O Brasil, ele copia muito os americanos, né? Olha aí. Olha só isso. O Dow já em mais 0,66. O Nasdaq, 1%. O SP500, que está um pouquinho aqui para cima. Olha o SP500 aqui, olha. Mais 0,78. Ok? E os futuros lá na Europa, acompanhando a vista que eu acabei de mostrar, né? Também está, vê que está no positivo, né? Porém, os mercados lá da Ásia, alguns fechados, essa bolinha em vermelha, quer dizer que está fechado. Então, galera, muito provavelmente, eu não estou afirmando que vai acontecer isso, mas muito provavelmente nós teremos uma leve correção aqui. Leve ou talvez até um pouco mais, vamos dizer, mais brava aí, né? Vamos fazer um estudo rápido aqui das retrações. Olhando aqui essa retração em laranja, a gente vê que ele fez um fundo ontem em 91,010, né? Considerando aqui. E vamos considerar o topo, 0%, em laranja, 100% no fundo que ele fez ontem no final do dia. Fechou na mínima, né? Desse marubozou de diário aqui. Fechou em menos 3, olha aqui, 3,5. Isso não é regra, isso é exceção. O índice, ele não... A última vez que ele fechou assim, parece que faz um mês e meio. Foi por aqui, ó. Nesses dois marubozou que eu acabei de falar. Bom, então, considerando aqui a retração em laranja, a gente vê correções aqui nesse meio a 1,8, 50% e 38,2%. É provável? É pouco provável, porque ele caiu muito, né? E o mercado, ele tem memória. Vamos ver outras retrações aqui de Fibo. Uma outra possibilidade, galera, é justamente essa retraçãozinha em branco aqui, ó. De novo, o fundo aqui no 91,010, onde ele fechou ontem na mínima. E o topo no topo de ontem. A gente vê esses pontos aqui branquinhos, ó. A meia é 1,8, 50% e 38,2% e esse sniper 38,2% perfeito. Se ele vier aqui, é um ponto de resistência. Vai cair daí, não necessariamente, mas é um ponto para se monitorar, monitorarem as velas de 5 e de 15 minutos, para ver se faz algum padrão de topo, né? Um enforcado, um arame de topo, uma pinça de topo, né? Uma estrela cadente ou qualquer coisa que o vale. Daí a gente ter colocado essas linhas horizontais em branco pontilhada, que nos auxilia muito no intraday e principalmente na abertura. Vamos cair um pouco aqui para um tempo menor, para 60 minutos, vamos ver? Para os 60 minutos aqui, galera, basicamente é a mesma conformação que a gente viu no diário. Ou seja, retraçãozinha em branco aqui, olha. Estamos nos 60 minutos, esse H1 aqui é uma hora. 100% aqui, né? E o último fundo que ele fez, a gente vê duas possibilidades, né? Ou, essa retraçãozinha aqui, essas retrações em branco, né? 61.8, 50%, o 38.2 aqui e o último topo 0% aqui, ele pode eventualmente vir nesses pontos, inclusive na região do ajuste, o ajuste não está exato aqui, mas nessa região, ou eventualmente vir aqui mesmo conforme foi mostrado no diário. A outra possibilidade de 60 é exatamente essa que a gente está vendo aqui em amarelinho, né? Que a gente mostrou no diário há pouco tempo. Vamos cantar aqui essas linhas horizontais em branco, que são pontos notáveis e pontos que a gente pode, o mini índice, o preço pode visitar hoje. Vamos ver. Bom, galera, olhando aqui o mini índice e vendo onde ele fechou, vamos tirar esse reloginho daqui e colocar ele aqui para cima, para baixo aqui a gente vê o 90, isso é projeção, né? 90, 335, que está aqui embaixo. A gente vê aqui embaixo também, não aparece aqui no gráfico, mas 89545, né? Ainda pode cair quase mil pontos aqui, né? Mil pontos, 2 mil, 1.500 pontos aqui ainda de projeção. Para cima a gente vê o 91385 com retração, de acordo com o que a gente acabou de falar. Retração não, perdão. São retrações ou fundo, né? Esse fundo aqui, ok? Esse 91385, na verdade, é esse fundo do dia 27 de março. Então, entre fundos, projeções e retrações repetidas, a gente vê aqui embaixo. O 89545, o 90335. Esse ponto onde ele fechou ontem é interessante, claro, 911010, 91385, como o fundo que ele fez aqui em 27 de março. 92195, 92475, 93015, 93390. Sempre os topinhos e os fundinhos aqui, a gente coloca aqui, né? 93700 ou 93690, nessa região. 95436, 96890, topinho aqui. 97840, está bem longe, né? 98490, obviamente, hoje, é praticamente impossível de visitar esses pontos aqui. Mas, como eu falei no início aqui do nosso blá blá blá, né? Essas retrações aqui hoje, tendo em vista o que está acontecendo já com os futuros americanos e uma recuperação da Europa até que razoável, tem índice lá que já está abelhando quase 1%, é muito provável que ele corrija aqui. Vai corrigir logo de primeiro? Não. Pode ser que ele sinta ainda, caia mais um pouco, pode até ser criado aqui, nesse alvo aqui, né? E corrija. Repito, caiu tanto ontem, menos 3,5, o IBOV menos 2,5, acima disso, caiu mais do que isso, em torno disso, começa a ficar barato. Então, os touros começam a entrar também, né? Quer dizer, de acordo com as regras da natureza de Fibonacci, tudo que fica muito barato começa a aparecer em compradores interessados. Pode cair mais? Claro que pode. Repito, vamos aguardar o preço chegar na gente, esse é o motivo da gente colocar essas linhas horizontais em branco pontilhadas, né? E fazer esse estudo pré-market, ok? Não só na abertura, como no intraday. Ainda, novas retrações de 60 e projeções de 60 e de 15, a gente vai colocá-las ao longo do intraday e da nossa operação de hoje. Galera, é isso que eu tenho no pré-market. Peço, gentilmente, que deem um like no nosso canal, no meu canal, no seu canal, no nosso canal, para aqueles que acham que está bregando alguma coisa, visitando esse canal do YouTube do Billie Jean Trader, ok? Se inscrevam, peço para os seus colegas se inscreverem para a gente ir crescendo organicamente. Organicamente, o que é que é? A gente vai crescendo naturalmente, né? Sem fazer, sem tentar vender cursos, sem tentar fazer apelos de marketing, etc. Crescendo organicamente, que eu diria que a gente fica mais forte sob o ponto de vista de estrutura. Deem um like, se inscrevam e cliquem no sininho para receberem novas postagens que o Billie Jean Trader colocará, se assim julgar necessário. Eu não vou repetir coisas que já existem, boas, inclusive, no YouTube. Eu peguei muito menos aquelas que não são tão boas. Abraço em todos, juízo e bons treinos. Vamos lá, nos vemos daqui a pouquinho, galera. Principalmente o nosso petit comité, a nossa galerinha pequena aqui, que nos assiste no dia a dia, numa versão beta ainda no nosso canal. Abraço em todos. Olá, galera. De volta aqui, Billie Jean Trader. Começando mais um dia aí, agora 9h03, 14 de maio de 2019, né? Terça-feira. Depois da derrocada de ontem, como eu acabei de falar aí na pré-abertura, olha o que aconteceu. Olha só. Ele já subiu, em relação ao fechamento de ontem, que foi na faixa de 91 bola, já subiu mais de mil pontos aqui, né? Até onde que ele pode subir? Quer dizer, ele já atropelou 50%, eu estou nos 60 minutos aqui, ó. Em direção a essa primeira retração que a gente pode ver aqui, um branquinho, já tirar e deixar amarelo, ou seja, amarelo de lado. Considerando o topinho aqui, topo de ontem, e fundo de ontem. Então, é ó, aqui, ó. Em chegando no 38.2, pode ser que dê uma venda pelo risco. Você vê que ele já adentrou a região de venda aqui, né? Entre o 50 e o 38.2, que é o nosso Sniper 382. Vamos cair aqui para os 15 minutos? A gente vê aqui um pouco melhor. Olha isso aí, galera. Eu ainda zerado, não fiz nada. Acabou de abrir o mercado, né? Olha, ele vê na região de venda, já entrou venda, ok? O Bididim gosta de vender aqui no Sniper 382 perfeito. Então, nada na mão, vamos aguardar. Caso ele atropelhe esse 38.2, naturalmente a gente vai pegar o próximo topo de 15, que seria, teria sido aqui, por exemplo, nessa velhinha aqui preta de 15, ou talvez até aqui. Ele atropelando, então a gente teria que ficar de olho nesse novo 38.2 aqui em branco. Por enquanto, nada na mão, aguardando, mantendo aqui, não sendo tão buloso. Olha como ele veio aqui na região que interessa, de venda. Vai cair bastante? Não se sabe. Abriu, olha isso, abriu com mais 1.26. Bididim não vai comprar aí, claro. ou seja, agora está acima do ajuste e positivo. Por outro lado, também a venda aqui é uma venda que ela tem que se confirmar muito bem, antes de realmente acontecer. Então, por enquanto, nada na mão, aguardando os pontos de Sniper, os pontos ideais de Sniper. Pelo que eu vejo, pelos 60 minutos, repito, a gente poderia ter uma venda nesse 38.2. lá vai ele. Vamos que vamos. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá, galera. Agora, olhando o mini índice pelos 5 minutos. É que ele veio pertinho do 38.2, né? Eu não fiz nada ainda, né? Vamos ver se ele visita mais uma vez aqui. Já caiu o quê? Visitou lá a região próxima e já caiu do 9.2, 400. Já caiu aqui para o... Já caiu 300 pontos. Mas ainda tem o dia inteiro, né? O ajuste está colocado agora corretamente. 9.2, 1.3, 6. Abril, gapadaço, né? Olha que gap enorme aqui. Pode cair mais? Claro. Claro que pode. Pode cair bastante. Ainda tem o dia inteiro. Querendo fazer uma vela de novo. Se ele visitar aqui, aí, quem sabe, dá para fazer alguma coisa. Bandas de borgue paralelas, ou seja, meio do caminho. Aí é meio do caminho. Ok? Podemos até fazer uma retração e buscar os 15 aqui ao contrário. Ou seja, colocando topo aqui, fundo aqui. De repente, ele pode visitar aqui uma região de suporte para continuar subindo. Mais de 1% de subida, o Biridin não compra. Ele fica paralisado simplesmente, o que faz muito bem. Muito menos no meio do caminho. Então, vamos aguardar. De repente, ele sobe bastante também e bate naqueles nossos famosos 2% de alta, né? Então, vamos que vamos. Vamos aguardar. Nada na mão por enquanto. Muito cedo. Apenas 9 horas e 10 minutos. Temos o dia inteiro. Vamos lá. Olha lá, galera. Está chegando em uma região interessante. Só que as bandas de Bollinger ainda estão paralelas. Ou seja, se ele bater nessa região aqui, que é a região ainda dos 100 pontos do 38.2 aqui, do 9.2, 470, 9.2, 500. Se ele bater aqui 100 pontos para cima até os 600 aqui, pode dar a venda. Vamos ver. Vamos ver o que nos reserva. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores aqui. Os indicadores eu gosto mais de considerá-los a partir das 9 e meia. Agora são apenas 9 e 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Os indicadores aqui estão... A gente vê que abriu... O Trix virou para cima violentamente. Olha o MACD. Está visitando aqui o 38.2. Vamos ver o que nos reserva aí, galera. Vamos ver. Vamos ver se dá alguma banda de Bollinger ou alguma coisa. Ou alguma figura, alguma figura com formação de quem? Dos de 5 e de 15 que caracteriza um topinho. Ok? Essa vela aí vai fechar agora. Faltam 5 segundos. Vamos ver o que tem aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Galera, Billy Dee está fazendo o primeiro trade do dia. Por quê? Ele atropelou aqui o 38.2 branquinho e eu falei que só colocaria uma venda dependendo da conformação das velas. Olha o que ele está fazendo aqui pelos 5 minutos. Está tentando fazer um araminho de topo. Por isso que eu estou comprado. Estou tomando calor aqui. Então, vamos aguardar. Vamos ver se ele corrija um pouquinho. Além do mais, galera, claro que ele pode subir muito mais. Ele chegou em quase 2% de subida. Vamos que vamos. Venda pelo risco e pelas bandas de Bollinger e por um eventual padrão de topo aí. Vamos aguardar. Vamos que vamos. Repito, galera, primeiro trade do Billy Dean Trader na venda, na correção. Chegou em quase 2%. Ele fez um padrão aqui, olha. Fez um araminho de topo e bandas de Bollinger não abriram. Aqui abriu boca de jacaré para cima também, só que não continuou. Horizontalizou. A tendência é paralelizar. E paralelizando, deve corrigir um pouquinho mais. Onde? Eu coloquei uma projeção aqui, olha, em verdinho. Vamos tirar essa amarelinha aqui para não atrapalhar. Em verdinho, olha. fundo aqui da abertura de hoje, 0%, e 100% no topo de hoje. Vamos ver se ele corrige pelo menos nesse 61,8%, ou nessas linhas horizontais pontilhadas colocadas no pré-market, ou no 50%, ou no 38,2%, talvez até no ajuste, quem sabe. É uma mera correção, porque ele está em franca tendência de alta, ou seja, mais 1,75% de alta e acima do ajuste. A tendência primária é de alta. Primeiro, a IP feita, galera, com stop já no gain aqui, olha, e ele está brigando agora no 61,8%, ok? Então, não fico mais negativo, ok? Olha lá. Vamos ver se ele vem nesse 50% e nesse 38,2%. Vou segurar essa venda. Os indicadores aqui, como já são 9 horas e 36 minutos, ainda estão comprados ao Trix para cima, o MAC de Iden, EFR em meio do caminho, o ADX aqui deu uma mexida embaralhada aqui, vamos que vamos, vamos ver o que eu faço com o meu stop aqui. Fazendo aqui uma retração ao contrário, galera, em branquinho aqui, olha, topinho aqui, fundinho aqui, 0% aqui em cima, 100% aqui embaixo. Ele ainda pode vir nesse 38,2% para cair, se ele for continuar caindo. Eu tirei aqui a retração em verde para não atrapalhar, mas o 61,8%, o 50% e o 38,2% já estão marcados aqui, com o fundinho aqui em verde. Então, vamos deixar de lado aqui. Vamos ficar de olho nessa retração em branquinho aí. Se ele for continuar corrigindo, o verdinho aqui para baixo, ele pode bater nesse 38,2%, talvez até 100 pontos para cima e descer. Por isso que eu coloquei meu stop aqui praticamente junto com o meu preço médio para não ficar negativo e trabalhar com o dinheiro do mercado. Vou fazer uma defesa? Não, não sei se vou fazer porque, repito, ele está em tendência de alta, apesar de ter atingido quase 2%, ele está acima do ajuste e promete uma bela correção porque ontem, como eu falei no pré-marketing, os touros entraram na parada porque ficou muito barato, caiu muito. 3,5% de queda é muita coisa, não é regra, é uma exceção. Então agora eu estou aguardando, vamos ver o que vai dar. A ideia é não ficar negativo. Só para lembrar, galera, que quando está muito forte em uma determinada direção, ele vem no meio a 1,8%, olhando aqui o verdinho, eu deixei de lado aqui, mas dá para ter uma ideia. Fundo aqui, 0%, fundo do dia, na abertura, e o topinho lá em cima. Ele veio no meio a 1,8% aqui, ele subiu. Normalmente quando está muito forte, ele bate no meio a 1,8% e vai embora. então eu estou aqui pelo risco ainda, achando que ele vai corrigir por aqui e zigue-zaguear para baixo na correção. Zigue-zagueando, vem aqui, cai, zigue-zagueia para cima, mais um pouco, até chegar nessas correções aqui. No meio a 1,8% ele já veio, verdinho, falta ainda no 50% e no 38%, se for corrigir, vai regra, direção a 38,2%. Eu não vou fazer defesa não. Vamos que vamos, vamos aguardar. Galera, acabo de fazer uma defesa, eu falei que não sabia se ia fazer, estava vendido em 10, agora vendido em 20, ok? Vendi aqui no 38,2 branquinho para sair aqui, olha, 100 pontos depois, nessa linha horizontal que está colocada aqui. Vamos ver se dá certo essa defesa aí? Vamos lá. Como eu falo, o Sniper 382, quando ele bate, ele cai de 100 a 150 pontos. Eu estou colocando aqui uma recompra aqui, 100 pontos abaixo, pode ser que ele venha a 100 a 150. E aí eu manteria a minha mão original de 10 na venda. Vamos ver se dá certo aí. Essa defesa está dando um calorzinho, galera, mas vamos ver se ela vem, né? Se ela vem nessa linha horizontal aqui, como eu falei, né? Defesa na contra é um pouco complicado, mas vamos aguardar um pouquinho com paciência. O fato é que com 2% de subida, quase 2%, não dá para comprar. Normalmente, estatisticamente falando. Se estopar, eu vou aguardar uma próxima, né? Nada a fazer. Por enquanto, no primeiro trade, tentando fazer uma defesa aí. A ideia da defesa, para lembrar, é jogar esse preço médio, 9,2700, bem para longe do estope, ou seja, mais para cima ainda. Então vamos aguardar, vamos que vamos. Galera, faltam 8 minutos para abrir o mercado à vista. O Beridinho vai ter que diminuir a mão. Ele não gosta de ficar posicionado, principalmente com mão grande. Ok? Vamos ver. Em segundos ou em minutos, eu vou ter que tomar uma decisão aqui. Passando o calorzinho ainda, galera, nessa defesa, vamos ver se desce ou estopa. Vamos que vamos. apertei o meu estope porque está na abertura do mercado à vista, galera. Galera, eu zerei a operação aqui porque está na abertura do mercado, 10 e 1. Estou com 250 reais negativos. Não tem problema. É um valor plenamente administrável. Fiz o meu primeiro trade do dia, tentei fazer uma defesa, fiz uma gordurinha. Não tem problema. O problema é que demorou muito para ele tomar uma decisão. Então agora vamos ver novos desenhos. Vou tirar aqui essa retração ao contrário que eu fiz aqui. E agora é aguardar. Tem o dia inteiro. São apenas 10 horas. Ok? Se ele romper para cima, é aquilo que eu falo. Eu espero fazer um outro toro para eventualmente fazer uma compra mais para baixo. Comprar aí com quase 2% de alta o bilidinho. Isso está fora de cogitação para o bilidinho. Ok? Bilidinho trade. Então eu vou aguardar por enquanto. Vamos que vamos. Por enquanto, menos 250 reais de losa aqui porque eu tive que estopar no dedão porque o bilidinho não fica, não gosta de ficar posicionado na abertura do Bovespa, do IBOV para um pouco do Dow Jones. Então vamos que vamos. Tem o dia inteiro. Você vê que ele está com dificuldade de subir, né? Talvez suba devagarzinho e aí a gente vai pegar a próxima retração de 60 minutos. Agora zerado, aguardando. Galera, acabo de fazer o meu segundo trade do dia na venda, ok? Ele bateu acima de 2%. Os indicadores aqui, olha, já passaram a 10 e meia, claro. Em 15 minutos a Vidal Jones. Eu de novo vou ficar mão pequena. O Trix está querendo virar para baixo. Como é que diz, as barrinhas já estão diminuindo. E a FI está no meio do caminho, porém o ADX aqui, olha, a compra está fraquejando. A venda ainda está meia boca, né? Então, já estou colocando o meu stop no zero, segundo o trade do dia. Vamos ver se ele corrige. Novo topinho aqui, olha, 100%. E o fundo do dia aqui, 0% verdinho. Vamos ver se ele corrige nesse meio 1,8%, 50% e 38,2. Linhas horizontais em azul estão colocadas aí. Vamos que vamos. Segundo o trade do dia. Vou colocar o meu stop já no zero. Repito, vendi 20, fiz RP com 100 pontos, estou carregando os 10 na venda ainda, mas positivo já. com o stop no zero no meu preço médio para não ficar mais negativo. Apesar de ter tomado aquele primeiro stop loss de 250 reais do primeiro trade do dia. Esse é o segundo. Detalhe, fez uma estrela cadente pelos 15, vamos ver os 5 aqui. Os 5 não estão tão bonitos como os 15, mas vamos aguardar, vou com o stop praticamente no zero, vou abaixar mais ainda o stop. Vamos ver ele, galera, vamos ver se ele corrige aqui como eu falei. Aqui é um VWAC, o VWAC normalmente segura, principalmente quando está em tendência de alta. bateu quase 2%, agora está em 0.8. Vamos ver se ele vem aqui. Vou apertar meu stop porque o Dow Jones abre em quase 6 minutos aqui. Eu não gosto de ficar posicionado em abertura de mercado como já falei. Stop praticamente no zero aqui, galera. Está no zero a zero o stop praticamente. Não fica mais negativo. Próximo do linear aí, do preço médio. pelos 15%. Pelos 15% aqui, ainda está meio indefinido, mas está querendo cair. Ou seja, está querendo obedecer essa estrela cadente. Já brigou aqui no VWAC. Eu ainda, como eu falei, naquele segundo trade do dia, carregando 10% na venda, aguardando correção aqui nessas retrações em verdinho aqui. 61.8, 50%. Quissá 38.2, que é o Sniper 382, perfeito. Aqui, ou no ajuste, talvez caiba uma compra. No Trix, os indicadores estão apoiando a venda, Trix virando para baixo, MAC de idem, EFR no meio caminho. Porém, o ADX está meia boca aqui. Vamos aguardar ainda. O Dow Jones está abrindo agora, 10.29. Por isso que eu apertei o stop. SP500 ontem fechou em menos 2 e qualquer coisa. acaba de abrir em mais 0.31. O Dow Jones em mais 0.30 também e o Nasdaq não abriu ainda. Está indo no menos 3.41 de ontem. Vai abriu. Mais 0.54. Vamos ver se eles sobem ou corrigem um pouquinho mais para baixo. 15 minutos com Arami Cross. Não sabe para onde vai, galera. SP500 subiu um pouquinho para mais 0.43. Dow Jones mais 0.41 e Nasdaq mais 0.60. abriram todos os gapados para cima, né? Com baita gap up. Vamos ver se corrigem, né? E aí ajuda a gente aqui. Apesar de não haver uma correlação um para uma e sempre ajuda. Lá vem ele, galera, em direção aqui ao 61.8. Vou ver o que eu faço da vida aqui. Se eu compro um, olha, estou carregando aqui meia meta por enquanto. Mas a expectativa é que venha nesse... se ele vier nesse 38.2 praticamente eu fecho a meta, né? Então eu vou aguardar um pouquinho mais. Mas o stop está no zero aqui. Vou abaixar mais um pouquinho. Precisa decidir o que vai fazer da vida aí, né, galera? Esse mini índice. Vamos que vamos. Vamos ver se ele corrige nos verdinhos aqui. 61.8, 50% e 38.2. Estou na guarda. E aí Mercado super lento, galera. Nossa, impressionante, né? Subiu muito para comprar. Porém, está em tendência de alta. Fica difícil de vender. Então, vamos aguardar. Nada a fazer. É só aguardar. Aguardar as correções, naturalmente, como eu já falei. Retrações e verdinho aí. Os indicadores do lado direito aqui da tela. Triggs e MACD estão ajudando essa venda. E a FR no meio caminho. Porém, o ADX meia boca ainda. Compra está fraquejando, mas a venda também está abaixo de 20. Está sem tendência. Negócio largadão aí. Vamos ver lá fora. Os índices americanos lá fora ainda continuam bem. SP500 tinha aberto na base do mais ponto 30. Agora está no mais ponto 60. Dowiden mais ponto 30. Agora mais ponto 45. E o Nasdaq tinha aberto já no mais ponto 40. Está em mais ponto 70. A Europa está na mesma pisada ainda. Em torno de DAX que é forte mais ponto 50. E Londres quase mais 1%. Então, apesar da China e a Ásia inteira ter fechado um negativo provavelmente ainda com uma inércia de ontem. Mas vamos que vamos. Vamos guardar. Nada na mão. Por outro lado, o IBOV está em apenas mais ponto 59. 0,59. Está bem longe desse mais 1,79 do mini índice. Vamos ver aqui. Vamos aguardar. 15 minutos e continua sem saber para onde vai. Acabou de abrir mais uma vela aqui. Arami Cross Arami Cross Arami Cross Estrela Cadente não sabe se cai se desce está lento o mercado não está fácil não. Essa bagaça vem ou não vem para baixo galera? Vamos ver. Está querendo beliscar aqui o 61,8. Já está ele rompendo esse fundinho aqui eu vou baixar meu stop. Vou deixar meu stop aqui nessa vela de 5. Vamos que vamos. Vamos ver aqui. Estou com o stop no 0,0 praticamente carregando aqui meia meta 60% da meta segundo trade do dia. Lá fora o mercado à vista americano está dando uma fraquejadinha galera. SP500 no mais ponto 40 Dow Jones mais ponto 40 o Nasdaq estava quase mais um porcento um porcento não mais oitenta mais ponto oitenta está ponto quarenta e oito a Europa 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 bom Toronto Canadá não conta muito mas está mais ponto quinze só Londres continua fortão no mais ponto nove dois DAX que é importante é o segundo ou o primeiro mais importante da Europa mais ponto quarenta e quatro qualquer maneira de olho nos futuros americanos aqui se eles cederem a gente vai ceder mais ainda ceder um pouquinho deu pra ver que o nosso aqui cedeu né e eu baixei meu stop aqui galera pra baixo aqui da média da MMA MMA de de oito aqui olha essa roxinha azulzinha que é MMA de cinco tá pra baixo que ele vê que tá virando os indicadores aqui estão legais agora agora o ADX tá legal o branco aqui que é tendência tá acima do trinta e dois o vermelhinho DI menos que é venda tá acima do trinta e dois e o DI mais que é compra verdinho tá baixo tá fraquejou IFR vem pra baixo na direção da sobrevenda MACD Trix bonitão vamos ver se chegar aqui eu vou começar a diminuir aqui a minha mão viu galera pra entregar olha lá setecentos e poucos reais vamos ver se ele vem aqui bateu nos cinquenta aqui por cento e sentiu né vamos ver o que eu faço aqui administrando o stop aqui a pane é que ele veio aqui abaixo da banda de bolling e elas paralelas né significa que pode dar uma corrigidinha pra cima pelos cinco minutos tô pelo cinco aqui ele rompeu esse fundinho aqui mas não rompeu né olha isso rompeu e por isso que o bilidinho não opera rompimento aliviei minha mão galera agora vende só em cinco eu vi que ele sentiu aqui olha agora eu pus uma retraçãozinha aqui deixa eu tirar essa enverdinha aqui que ela já tá marcada nas linhas horizontais a linha azul aqui ó coloquei fundinho aqui e topo aqui em cima que é o topo do dia né ele pode vir ainda desse 38.2 eu tô carregando cinco na venda com o stop aqui no zero a zero se ele vier no 38.2 conforme for eu faço uma defesa né não sei quer dizer não sei se eu faço porque de manhã eu fiz uma defesa e acabei ficando negativo 250 reais no primeiro trade tomei o stop loss então agora eu vou decidir se ele vem mais pra baixo aqui né vamos aguardar agora 557% da meta na mão vamos ver isso é gestão de risco ainda no segundo trade do dia né na venda baixei meu stop aqui galera aqui olha assim vai só ver aqui pra não entregar tá não quero não quero entregar tô com 600 reais aqui se ele vier lá em cima de novo aí talvez eu pense fazer uma um 3 de venda ou se ele vier aqui embaixo olha perto do ajuste aqui nesse 38.2 eu saia desse ciclo que eu tô vendido e coloco uma venda aqui uma compra perdão seria a compra do dia né seria fundo do dia aqui olha na abertura e topo do dia lá seria a retração do dia que eu venho vindo aqui ou um ajuste né então tô confortável aí né não fico mais no negativo que é o que interessa mão pequena ainda então vamos que vamos vamos ver lá fora como é que tá se fraquejou se mantém a mesma a mesma mantém a mesma mesmo nível lá vamos ver aqui SP500 mais vírgula ponto 53 Dow Jones mais ponto 47 Nasdaq cedeu bem mais ponto 46 agora chegou a mais ponto 8 né a Europa continua do mesmo jeito na faixa do mais meia é ponto 5% Londres Fortão mais ponto 94 na faixa do 1% então vamos que vamos vamos ver o que acontece aí agora lá vem ele em direção aqui ou esse 38.2 aqui eu afastei ele do lado aqui ó zero aqui o verdinho né pra não ficar muito embaralhado aqui mas de qualquer maneira a região ele tá adentrando já uma região de compra aqui ó de Pelusinato 38.2 38.2 e 50% o Bidin gosta de comprar o mais barato possível aqui nesse 38.2 ou talvez no ajuste ele chegando no ajuste ele vai tomar a decisão da vida se ele vai continuar caindo pra corrigir por exemplo com esse fundo aqui ó esse verdinho super guloso aqui considerando o topo do dia ali né ok essa corrigida monstro aqui ou se simplesmente vai respeitar esse outro fundo aqui de 60 então vamos aguardar eu tô tranquilo aqui repito ainda no segundo trade do dia aliviei a mão porque ele ameaçou corrigir aqui pra cima né então melhor fazer gestão de risco e perto da meta 703 750 reais 75% da meta eu não vou devolver isso tudo né com stop seria estupidez né já fazendo stop no barra a barra aqui pelos 5 galera apesar de não ter fechado aqui a vela falta ainda 25 segundos eu já coloquei meu stop aqui ó os indicadores estão apoiando a venda olha o ADX aqui ó finalmente o DI menos e o branquinho que é a tendência apoiando essa venda legal beleza vamos lá tá chegando um ponto interessante aqui um ponto crítico aí né que é a retração do dia olha lá 28.2 finalmente chegou ok eu com 788 38% da meta aqui o que ele vai fazer aqui vamos ver aí seria teoricamente uma compra que seria a retração do dia topo do dia né vou tirar de lado aqui essa retração em branquinho pra não poluir olha lá verdinho fundo do dia na abertura 0% 100% lá em cima ele estaria na retração do dia fundo do dia topo do dia vai subir daí talvez o ajuste aqui é uma boa hein fazer uma compra vou espremer o meu stop mas apesar que a vela de 5 ainda falta 3 minutos e meio ainda vamos ver vamos que vamos olha essa aí vamos ver segundo 13 do dia na venda vamos lá normalmente pelo setup sniper 382 que tem um vídeo do Biritin Trader aí no YouTube ele quando bate nesse 38.2 ele sobe de 100 a 150 pontos vamos ver o que acontece aí vamos esperar claro que se eu tivesse segurado aquela case 10 a cara teria atingido a meta agora mas não tem problema a gente não chora o leite derramado assim como o surfista seja campeão ou não principalmente os campeões não choram a onda perdida tampouco xingam né manda todo mundo pra aquele lugar porra não sei o que porque o mercado não está nem aí a mesma coisa é o mar as ondas não estão nem aí pra você enquanto você perde tempo xingando outros passaram à sua frente essa é a grande realidade do mercado acabo de baixar um pouco mais o meu stock ele varou um pouquinho aqui tem duas coisas interessantes essa linha horizontal branca pontilhada e o azul seria um ponto de suporte mas eu estou eu estrangulei aqui o meu stock vamos ver vamos ver se ele atropela pra baixo agora aí né e eu aqui com 85% da meta vamos ver se dá certo aí de repente ele corrige tudo isso repito olha lá em mais 1.3 ele chegou a quase mais 2% não dá pra comprar né galera não dá ele pode poder até comprar e agora zerar a minha venda aqui e fazer uma compra pelo risco não estou quase fazendo isso mas vamos ver vamos ver se ele rompe um bocadinho até o ajuste no ajuste normalmente dá uma compra de primeira a primeira vez que ele enche ele dá uma compra ele também sobe um pouquinho vamos ver o que vai acontecer ele normalmente ele não passa direto porque tem ursos e touros ali os dormidos de ontem pra hoje os swing tradeados que eu costumo falar então ali aqui é briga de cachorro grande aí no ajuste onde ele está agora vamos ver o que dá lá fora os indicadores continuam como eu falei há alguns minutos tem briga aí no ajuste agora aqui olha será que ele vai para baixo espero que ele vai se varar vai ficar bonito vai ficar bonito se varar aí ó eu aguardo nessa próxima retração aqui embaixo bem aqui embaixo vou estrangulando o meu stop vamos que vamos vamos que vamos estou com quase na meta galera olha lá já vou aproveitar aqui para sair de 3 vamos que vamos olha lá vamos lá galera meta batida ok acabo de bater a meta aí galera R$ 1.030 ainda carregando R$ 5 agora apenas R$ 2 para não entregar e não devolver a meta meta batida às 11 horas e 5 minutos vamos mais um pouquinho mais para baixo um pouquinho vamos ver se ele chega aqui nesse R$ 38.2 em verdinho isso é Sniper 382 esse é o setup Sniper 382 do bilidinho trader considerando aqui galera que nesse R$ 38.2 como eu falei que foi a retração do dia Sniper 382 do dia se alguém tivesse colocado uma compra aqui já teria se destopado ou seja ele atropelou ok então o próximo próximo ponto teoricamente em tese é te vejo aqui embaixo R$ 9.1 R$ 700 alguma coisa do tipo eu já bati a meta estou tranquilo na verdade vou estrangular o meu stop agora ok para não aqui vou colocar o meu stop um pouquinho acima do ajuste e para não perder mais vou documentar isso aí agora meta batida às 11 horas e uns quebradinhos aí galera eu vou zerar a mão aqui eu vou dar uma zerada está com mil e pouco deixa eu ver uma coisa aqui 200 pontos são R$ 40 se ele me estopar é que eu não quero ficar eu vou zerar aí galera ok zerado R$ 1.033 em caixa e eu agora vou documentar isso zerado meta batida ok deixa eu dar uma limpada aqui na área e com a expectativa dele vir aqui vamos ver que vai ele respeitou aqui nessa linha essa linha horizontal pontilhada vamos documentar aqui deixa eu documentar isso aqui galera fechando o dia aqui meta batida às 11 horas 11 e pouquinho aqui 11 e 1 minuto 2 minutos game over por hoje simplesmente usando o setup Sniper 382 ele é mais do que um setup ele é um conjunto de pensamentos atitudes ações ok e principalmente administração do comportamental e da paciência veja um vídeo sobre isso sobre esse setup no youtube nesse canal do Biritin Trader curta o canal se inscreva clique no sininho para novas notificações sai errado aqui mas não tem problema por hoje tá bom estou fora do mercado meta batida R$ 1.033 em caixa vou documentar isso aqui para colocar no meu relatório deu um pau aqui apareceu uma linha azul aqui na minha filmagem mas não importa o que importa é que está documentado galera é isso por hoje tá bom juízo e quem vai treinar ainda o Biritin não gosta de ficar após o meio dia principalmente porque ele tem outros compromissos a parte relacionados ao mercado aqui ok a galera aí do Petit Comité também serve essa recomendação abraço em todos e estou tirando aqui do youtube e continuamos o resto do dia aqui abraço fui galera se gostaram desse canal do conteúdo dele se esse conteúdo pode fazer a diferença na sua vida de trader por favor se inscrevam no canal deem um like curta o canal clique no sininho para receber novas notificações ok novas postagens e assim por diante agradeço a todos imensamente por visitarem o meu canal o seu canal o nosso canal de renda variável particularmente day trade no youtube ok e recomendo fortemente principalmente para os iniciantes que assistam aos vídeos os três pilares para a sobrevivência dos traders e o setup sniper 382 que tem sido o carro-chefe do day trade para o Biritin abraço em todos